Fala galera e irmãs do Broadcast, trazendo outro vídeo para vocês Volkswagen Fusca 1971, 1500 Para vocês verem, Branco Lotus CBE CBE Volkswagen Fris de fora a fora Para a chuva Esse carro já pode colocar a placa preta, já passou no certificado Os pneuzinhos O resto de rola Canotinha Pneu Falcon F2 Olha aqui o interno Motorradio Bem interno Perna marrom Comendou bastante com o carro Chiqueirinho Para fora o friso Bem interno O carro está sendo vendido, coloca na descrição, contato Curtindo E vai botar aquele lá de um charme Aqui o que é Esse é o antigo Olha O antigo Eu tive o apolo mais bonito que quiser fabricado tem outro O apolo é S S Laranja e morela O que vocês é Olha aí Olha aí Para você ver Meu novo Fosca O que vocês são O que vocês são O que vocês são E aqui O que vocês são O que vocês são Eu tenho hoje Chavinha Então é isso aí galera Se gostou do vídeo deixe nos comentários Se inscreva, compartilhe E fique com Deus